sempre acompanhando o Atlético, levando a maior fé em Ronaldinho Gaúcho muito mal na Sul-Americana, o Grêmio também e o Grêmio na segunda oportunidade ficou 10 dias, depois eu continuo e aí veio o Bernard, o Bernard partiu pra cima, entrou na área, grande fase no meio o Ronaldinho pegou de primeira, pede participação mais cedo no Central Fox identifiquei o torcedor brincando de laser comigo ao lado da mãe provavelmente, nenhuma orientação Silva mandou pra frente, o jogo subiu, sobra pro Ronaldinho, aí a bola fica feliz ele trata com carinho, volta a bola pro Júnior César de novo o Ronaldinho, fez o passe na frente acertou o alvo, chegou no pé dentro da área, jogador alto, jogador importante Ronaldinho Gaúcho bateu, veio pelo alto, olha o header de cabeça valha na saída, mas o árbitro já tá parando tudo, olha o Ronaldinho apostando muito nessa jogada da bola parada, a bola aérea principalmente nos escanteios e lá vem o jogo, recebeu na frente, o goleiro saiu, ele chutou o zagueiro, voltou o jogo cruzamento, Tadelli de cabeça, gol gol ganhando mais uma jogada, Ronaldinho Gaúcho, Diego tá, falta cometida pelo Veizaga aí o Ronaldinho Gaúcho, a grande estrela da companhia o que o árbitro vai falar, o árbitro vai dar uma bronca no Ronaldinho tá demorando muito pra bater a falta, hein R10 aí na frente Jô Marcos Rocha, e aí o Atlético pode encaixar o contra-ataque o momento é bom, Ronaldinho Gaúcho bola muito longa, boa bola pro Jô Ronaldinho Gaúcho ocupando aquela faixa central do campo levou a falta o Rúlio Quintana parou e apitou qualquer um que precisar é um instrumento fundamental aí no jogo, hein Ronaldinho Gaúcho rola a bola pro Tardelli Tardelli no meio com o Jô tentou a taça ter a melhor campanha neste momento aí o Ronaldinho Gaúcho, bola no meio sobrou, emendou Leonardo Silva e o Jô ainda, esquecendo do Jô ainda tem o Jô são todos jogadores com mais de um metro e novinha realmente ele não é surpresa pra nós temos destacado sempre as atuações dele ele joga pro time, ele volta pra marcar pra dar liberdade pro Ronaldinho jogar com todo o conforto do mundo no Fox Sports exclusivo Arsenal de Sarandia e São Paulo jogo do grupo 3, hein é pressão pra cima do Galo aí o Ronaldinho mata na caixa, coloca no chão um a um o Luciano Calheiros e olha o Ronaldinho Gaúcho, hein lance do Ronaldinho o jogador segue no atendimento vai no lance Ronaldinho abrindo o jogo do lado esquerdo chegou o Bernardo, entrou na área Bernardo bateu, colocado falando nele lá vem o Ronaldinho tem na esquerda o Júnior César ele toca a bola pro Bernardo que estava mais adiantado vai pra cima do Berrarana é voltar e tocar, ó toca e sai não tá mais comigo recebeu o Bernardo fez a 3 minutos o Atlético tá empatando e o contra-ataque pode pintar coisa boa Ronaldinho pro Tardelli vale o esforço vale achar ali o gás pra tentar dominar parou, olhou na categoria fez o lançamento do gesto é a esperança do torcedor do Galo Ronaldinho o craque pode decidir Ronaldinho o goleirão soltou voltou Luan emendou de cabeça Jô pra chutar fez a finta pedindo calma Ronaldinho olha o Luan lá Ronaldinho olha o Luan Ronaldinho viu fez o lançamento Serginho Serginho cruzou no meio Ronaldinho olha o gol contra Gomes fez o serviço para o Galo cruzamento Serginho ele ficou assustado que o Ronaldinho Gaúcho vibração de Ronaldinho Gaúcho Morumbi pra tentar ser o melhor da primeira fase e lá vai Ronaldinho Ronaldinho apostou corrida adiantou de Marcos Rocha vou te falar o Ronaldinho hoje deu um show de inteligência como se joga afastou a defesa com o Hever Ronaldinho com o peito parece que está jogando futebol é o Ronaldinho é falta Ronaldinho bate rápido e lá vem contra-ataque lá vem o Galo olha aí Marcos Rocha o goleiro saiu para as oitavas da Libertadores com o Ronaldinho comandando a festa